Vou falar pra vocês sobre a pessoa do doutor Damásio Sena. Um grande amigo, um grande parceiro, conheço há muitos anos, sempre foi essa boa pessoa. Um enorme coração, sempre ajudando pra todos. E também falar sobre a federação também, ajuda vários sindicatos, inclusive o meu de Santana de Parnaíba, tá? Esse é o grande amigo mesmo, doutor Damásio Sena. Um homem lutador, um homem que venceu na vida para ajudar o próximo. O senhor do servidor público, doutor Damásio Sena. Esse é o presidente do Santana de Parnaíba, Toninho. O camarada que vai fazer acontecer, né, Toninho? Opa, vamos lutar. Damásio Sena, o defensor dos funcionários públicos do Estado de São Paulo. Para conhecer o doutor Damásio Sena, é fácil. Basta acessar www.damasiosena.com Se você não for inscrito, inscreva-se. E aí E aí E aí E aí